E a filha chega para a mãe? Mamãe? Sim, o que é minha filha? Ah mamãe, por favor, me dá um celular novo. Qual é a palavra mágica? Robert Val. Robert Val? Mas quem é Robert Val, minha filha? O macho que a senhora traz para dentro de casa todo dia depois que o papai sai para trabalhar. Ah, minha filha, qual vai ser a marca do celular que você quer?